Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e nós vamos fazer essa peça que os senhores estão vendo no Autodesk Inventor, ok? Eu vou passar isso aqui para o meu segundo monitor. Essa aqui é a peça que eu já fiz aqui no Inventor e vamos replicá-la agora na aula. Então vou vir aqui em Arquivo, Novo, Criar e iniciar esboço 2D aqui. Escolhi um plano de trabalho que vai ser esse aqui. Pegar um círculo aqui pelo centro. D de Dado, D de Dimension, esse valor tem 64. E esse aqui tem 114. Então 114 e 64. Vou dar um ESC aqui, aqui eu vou deletar, aqui eu vou deletar. Vamos pegar um círculo. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Vamos pegar aqui o Aparar, que seria o Trenha. Sair do esboço. Aqui a extrusão. nós temos um valor de 19. Eu vou clicar aqui e clicar aqui. Criar esboço. Vamos pegar um círculo. Aqui é o centro do arco, do círculo. Vou fazer um. Aqui ele me mostra aqui e vou fazer outro. Vou dar um D de Dado, D de Dimension. Aqui vai ser 22. Aqui, 22. Então tá aqui ó. ESC ESC. Vou deletar. Vou deletar. Sair do esboço. Eu vou dar uma extrusão aqui e aqui. Só que aqui ó. Recortar. Ok. Vou clicar aqui e aqui ó. Eu vou fazer uma linha daqui até aqui ó. Vai ser uma linha de referência. Vou pegar um deslocamento. Daqui pra cá vai ser 32. E daqui pra cá vai ser 32. Vou pegar um retângulo. Do centro não. Dois pontos. Daqui. Até aqui. Vou dar um ESC. Essas linhas de referência eu vou apagar. Saí do esboço. Vou pegar a extrusão. O valor aqui vai ser 64 menos 19. Porque aqui ó. Daqui até aqui ó. Já são 19. E daqui até aqui. A altura total era 64. Vou clicar aqui. Vou vir aqui ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma linha. Daqui aqui. Como referência. Daqui. Vou dar um deslocamento dessa linha. Pra cá. Que vai ser 38. Dividido por 2. Tá tranquilo aqui. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma outra linha. Tá tranquilo aqui. O que que a gente vai fazer agora? Dois? Certão. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E uma outra linha. Daqui até aqui. Ao dar uma cota né. O dedo e de length. Desta cota. Até esta cota. E vai dar uma cota. Vou pegar o retângulo aqui, ó, daqui até aqui. Então, essas linhas foram linhas de construção, ó, eu vou deletar, vou encerrar aqui. Opa, aqui ainda ficou uma linha, então vou editar, porque essa linha aqui, ó, e vou deletar. Muito bem, vou vir aqui, aqui vai ser cortar, e aqui vai ser 64 menos 13, ok. Então tá aí, tá agora bem tranquilo, vou pegar aqui, ó, e vou ficar aqui. E aí eu vou fazer isso aqui. Achar a melhor posição, vou pegar uma line. Vou esperar aqui, ó, aparecer esse pontinho. Aqui. Aqui. E aqui. Vou pegar a extrusão. Aqui. Vai bater aqui. Aqui, ó, tá vendo? A D para até encontrar a face. E tá aqui, olha. Bem rápido, bem prático. Muito tranquilo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, né, a gente fez a peça aqui no Autodesk Inventor. Se você gostou, né, inscreva-se no canal, deixe seu like. Obrigado por assistir o vídeo. E até a nossa próxima aula, ok? Obrigado. Tchau.